Fala aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Gubbler e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje, vídeo bonita, trago aqui pra vocês um vídeo um tanto quanto diferenciado Pra quem já reconhece, sabe que esse é um bom e velho Skyblock Essa ilha aqui, meu parceiro, Skyblock No entanto, esse não é um Skyblock comum Pra celebrarmos a atualização 1.16 do Minecraft, o update do Nether Porém, antes de começarmos de fato a nossa jogatina Nós precisamos escapar do submundo do Minecraft É exatamente o que você tá ouvindo Escape from the Nether E apesar de começarmos já no Overworld A nossa real jornada só começa quando quebrarmos este bloco Bom, como eu disse pra vocês, esse é um Skyblock um pouquinho diferente Antes de a gente começar de fato a jogatina Nós precisamos escapar do Nether Tem algumas quests pra gente cumprir E galera, eu vou ser bem sincero aqui com vocês Eu não tenho feito muitos vídeos assim, diferentes no canal Porém, eu estou com o pensamento de começar a trazer mais Mais vídeos aleatórios Eu acho que essa é uma maneira interessante de eu trazer mais conteúdo pra vocês E também não saturar alguma série E pra mim também ajuda a variar um pouco o conteúdo do canal Ter mais variedade Então se vocês curtiram a ideia, gostaram dessa ideia Não esquece de deixar o seu like aí embaixo Porque assim você me motiva a trazer mais conteúdos como esse E assim a gente não fica sete dias sem vídeo novo no canal Vai bom, chega de firula Que a nossa jogatina já começou, meus consagrados Bom, vocês podem ver que eu tô numa ilha Skyblock Quase igualzinha do Overworld A única diferença é que é no Nether, né? E aqui a nossa jogatina vai ser um pouco diferente, mano Primeiro que vocês podem ver que os blocos são meio esquisitos, né? Tipo, não é só terra normalmente E a gente começa com um baúzinho E, mano, esse baúzinho tem alguns itens que vão ajudar o nosso progresso Como, por exemplo, um pouco de carne podre Caso a gente esteja com fogo Ah, cara, velho, o jogo é triste Um livrinho Um bloco de gelo azul Que é um gelo específico Que a gente pode fazer uma farm Ou melhor, um gerador de cobblestone E um baldezinho de lava Esse livrinho aqui tem algumas mensagens Na verdade, tem uma mensagem Falando... Feliz update do Nether Para celebrarmos o update Vamos começar a jogatina pelo Nether E a gente tem que tentar escapar e voltar para o mundo normal Basicamente é isso que ele tá falando E ele diz pra gente seguir na direção norte Ou seja, a gente precisa encontrar o norte Você vê a direção que eu tô olhando? Aqui, ó O norte, no caso, é pra cá E se a gente seguir nessa direção A gente vai encontrar um portal de retorno Só que vejam só Eu não tenho recurso pra chegar até esse portal Até porque Se eu jogar a minha renderização no máximo Vocês podem ver que eu não vou enxergar nada Então se tem um portal Ele tá muito distante, meu amigo Então meio que a gente tem que se virar com o que tem Pra progredir bonitamente Ó, vou começar aqui Coletando madeira, velho A boa e velha Madeira do Nether Ó, o interessante é que o criador Desse mapa Desse data pack Deixou um cogumelozinho extra Pra cá a gente precisa de mais madeira, velho Ó, o cara é um sagaz mesmo Meninão inteligente, velho Deixa eu catar aqui as minhas madeirinhas Top! E mano, uma coisa que eu fico pensando aqui Que a Mojane deveria Adicionar um sistema Em que quando você coleta a madeira Desse novo update Cai esses fungos aqui, mano E vira mais cogumelozinho Como se fosse a sapling Ou talvez desse jeito De transformar isso aqui em cogumelo Pô, Mojane Fica a dica aí, parceiro Então vamos lá, ó Fazer aquela nossa crafting table Que poderia ser azul também Pô, Mojane Fica a dica aí, hein Fazer aquela nossa boa e velha picareta Que poderia ser azul também Pô, Mojane Fica a dica aí, hein De madeirinha mesmo Que é o que nós temos agora E o que a gente precisa fazer A primeiro momento É um gerador de basalto, meus amigos Deixa eu só coletar mais alguns bloquinhos aqui Mano, eu achei muito interessante A premissa desse skyblock Podemos dizer assim Porque, cara Ele não é só um skyblock Ele é um skyblock com uma quest Uma quest Você precisa escapar do nether, mano Pisto é muito legal Ó, vejamos Vou fazer uma barricada aqui Pra gente conseguir fazer o nosso gerador Então vejam só Eu vou querer que aqui tem uma lava E aqui tem o nosso gelo Só que eu vou precisar desse cara aqui, mano O bloco de terra de alma Sem ele, não dá pra gente fazer o gerador Então a gente coloca no meota Coloca nosso gelinho aqui E a nossa lava cá E, voilá Temos um gerador de basalto Caraca, muito bom, velho Top Uma coisa que é interessante eu falar pra vocês É que aqui embaixo Se eu não me engano Tem um pouco de bone meal Ó, na verdade tem blocos de ossos Esses blocos Eles servem Pra caso você precisar de mais madeira Você pode coletar eles No meu caso Eu vou coletar com certeza Bom, mesmo se eu não for usar aqui no nether Eu posso usar lá no overworld, né Top A gente tem que tomar cuidado Porque aqui os recursos Estão extremamente limitados, velho É muito contadinho Por exemplo Tinha cinco blocos de osso Eu vou evitar de usar eles Eu vou deixar eles guardadinhos Porque eles podem ser mais úteis Lá no overworld E, bom Agora A gente precisa farmar Muito basalto Meus amigos Vem pra mão Não vem pra lava Dava não, velho Tá indo mais pra lava Do que pra minha mão Boa Acabou de quebrar A minha picaretinha de madeira Agora a gente vai partir Pra as de preda, velho Mano, parando pra pensar aqui Não faz muito sentido o gerador de cobblestone do nether Gerar basalto Ele deveria gerar pedra negra Porque as ferramentas de pedra Elas são construídas através da pedra negra Não do basalto Tipo, eu não sei se vocês estão entendendo, galera Mas, por exemplo Você faz um gerador de cobblestone no overworld Ele vai te gerar cobblestone Com as cobblestone você faz mais picareta Pra ficar farmando infinitamente Já no nether Você faz o gerador de basalto E se você não tiver ferramenta infinita Você se lascou, meu parceiro Porque basalto não dá pra fazer item Então, ou deveria gerar pedra negra Nesse gerador aqui Ou deveria ter ferramentas de basalto Daria bem mais sentido Bojangão das vaciladas, velho, parceiro E aí E aí E aí Eita, pega isso aqui Vai uma ferramenta, hein, meu parceiro Você tá maluco Cara, eu tô realmente cogitando a hipótese De que talvez eu vá precisar gastar meus blocos de osso Mara que não, parceiro Bom, eu acho que se a gente catar uns 5 packs, mano Vai dar pra gente conseguir chegar até o nosso objetivo Que é o no norte, toda vida E aí, meu garoto Boa, mano Consegui pegar aqui 5 packs e 6 de basalto Acho que essa quantidade de bloco é o suficiente pra gente ir até o nosso destino Mano, eu quero saber de uma coisa Eu vou catar esse bloco de lava E esse cogumelozinho pra levar junto comigo Deixa eu ver, preciso levar mais alguma coisa? Ah, por hora é isso Eu acho que dá pra voltar Caso dê tudo errado Então vejamos Qual direção é o norte? Pra cá é o norte? Exatamente, pra cá é o norte Então, meus amigos Simbora Início de um sonho Início de um sonho Opa 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 Oh, man Look at this Realmente, velho Tem um portalzão aqui, meu parceiro Nossa, cheio demais Eu vou catar esses ouros aqui Será que dá? Eu acho que picareta de pedra não pega, mano Mas vejamos Aqui dentro tem alguma coisa? Bola de fogo, velho A vontade de matar Então, meus amigos É hora de voltar para casa Partiu, bebê Ih, ih, ih Uh, uh, uh Conseguimos, meu parceiro Nossa, velho Muito top, velho Escape from the nether A questão que eu estou na cabeça É o seguinte Será que essa ilha Que está diante de meus olhos É a ilha Que a gente começou Me parece ser, hein Ih, ralar Doce Skyblock Mano Caraca, velho Que da hora Ia ser muito top Se a gente, tipo Tivesse que colocar o bloquinho De terra de volta aqui E conseguir, sei lá Um achievement, velho Ia ser muito demais Ó, se eu não me engano Se eu aumentar a renderização No nosso horizonte Vão começar a renderizar Outras mini ilhas Que são totalmente exploráveis Cada uma com uma temática De bioma diferente Com itens especiais Ou seja Um bom e velho Skyblock Porém, meus amigos Se vocês querem Que essa nossa saga Continue Esse desenrolar Vire uma série Não esquece de estar Apoiando com o seu joinha Embaixo Se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Lembrando que eu conheci Esse Skyblock Esse data pack Esse mapa Através do canal Dr. Troge O link está aí na descrição Caso você queira conhecer E baixar o mapa Para jogar Mano, eu achei bem interessante Principalmente pelo fato De a gente começar no Nether E ter que escapar E a partir disso Só então Poder jogar o nosso Queridíssimo Skyblock E uma coisa que eu esqueci De mencionar a vocês É que nesse Skyblock Tem diversas quests Customizadas Que a gente pode explorar Ou seja Tem muita coisa Caso vocês decidam Que isso deve virar uma série Mas você já sabe, né? Deixa o like Se inscreve Manda pra um amigo E é isso, minha gente Foi dessa Valeu, falou Seu Fui E aí